Mas você vê, você economiza porque você fica com isso na cabeça, tá ligado? Uma forma de economizar é te deixar aterrorizado. Você economiza água, às vezes, se você... Você é o rei do pó. Que rei do pó, cara? Eu falo que nem baia, não. Gal tem cabeça agrada, é. Gal tem cabeça agrada, é. Gal tem cabeça agrada, é. G, 3, X, X, Tia. Acabou as mensagens, hein? Acabou as mensagens.